Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma multiplicação. 5.500 vezes 5.500. Quanto que dá? Antes da gente continuar, peço que você já deixe aquele like se você apoia esta iniciativa. Vamos lá! Para realizar essa multiplicação, nós podemos proceder da seguinte maneira. Aqui nós temos dois números naturais terminados em zeros. Aqui nós temos dois zeros e aqui também dois zeros. A gente vai multiplicar os números naturais correspondentes sem os zeros. E a gente vai colocar os zeros apenas no final. Observe, em vez de multiplicar 5.500 vezes 5.500, eu vou multiplicar apenas 55 vezes 55. Observe, 5 vezes 5 é igual a 25. Fica 5 aqui e vem 2 para cá. 5 vezes 5 é igual a 25. Com mais 2, 25. 26, 27. Então, dá 27. Eu escrevo bem aqui. 5 vezes 5 é 25. Eu deixo 5 aqui e o 2 vem para cá. 5 vezes 5 é 25. Com mais 2, dá 27. Que eu escrevo em seguida. Agora eu realizo uma adição. 5 mais nada é igual a 5. 7 mais 5 é igual a 12. Fica 2 aqui e vem 1 para cá. 1 mais 2, 3. 7 mais 3, 10. Fica 0 aqui do 10 e vem 1 para cá. 1 mais 2, 3. Então, 55 vezes 55 dá 3.025. Vamos anotar. Só que aqui nós temos 5.500 vezes 5.500. Então, eu vou acrescentar 1, 2, 3, 4 zerinhos. Então, o resultado de 5.500 vezes 5.500 é 30.250.000. Você conseguiu entender? Se você entendeu, então deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se você entendeu mesmo e quer praticar mais, então multiplique 7.300 vezes 620. Tente usar a dica que nós explicamos. Deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho